Sargento da PM morre em queda de parapente em Jaraguá. Ayrton participava do campeonato goiano de parapente quando o acidente ocorreu. Piloto chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Um acidente com um parapente tirou a vida de um sargento da polícia militar. PM. Neste sábado, 22, em Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros. A principal suspeita é que Ayrton Alves de Souza, de 40 anos, tenha perdido o controle do equipamento que pilotava enquanto competia na etapa goiana do campeonato de parapente, no Parque Estadual da Serra de Jaraguá. O piloto foi encontrado inconsciente. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para o Hospital Estadual de Jaraguá Doutor Sandino de Amorim, Eja. Ayrton, porém, não resistiu aos graves ferimentos e morreu na unidade de saúde. Ainda não se sabe o que levou o piloto a perder o controle do equipamento. Goiás News Notícias. Deixar todos vocês bem informados. O militar, que estava na reserva, também era pastor e administrava uma casa de recuperação para dependentes químicos, chamada de Projeto Resgate. Não há informações sobre o velório de Ayrton. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.